Olá meus amigos, olá minhas amigas, vamos para mais uma aula, nessa aula nós vamos abordar o assunto artigo 169 da Constituição Federal, artigo esse que trata-se da despesa com o pessoal, como você sabe, dos artigos 165 até o artigo 169, trata do orçamento, o orçamento é uma peça constituída por receita e despesa, só que dentro das despesas, aquela que tem o valor mais significativo, nada mais é do que a despesa com o pessoal, não é seguinte, o artigo 69 trata exclusivamente dessa despesa, a despesa com o pessoal, que eu garanto para vocês que é a maior despesa da administração pública, despesa no sentido orçamentário, é claro que nós sabemos aí que o maior patrimônio de qualquer organização é a sua força de trabalho, não é isso? mas vamos lá tratar de administração financeira e orçamentária. Esse artigo, ele é muito importante porque ele passou por uma reformulação completa trazida pela emenda constitucional número 19. Inclusive, essa emenda constitucional número 19 trouxe o que? a quebra da estabilidade do servidor público, podendo ocorrer quando, para economizar, para reduzir a despesa com o pessoal. Nesse sentido também, eu tenho que fazer mais uma consideração inicial, é que é o seguinte, cara, a lei de responsabilidade fiscal tratou desse assunto de forma exaustiva. E este assunto que é tratado lá pela lei de responsabilidade fiscal, garanto para vocês que é um assunto que cai muito em concurso, está certo? Então vamos lá, vamos para o artigo 169 da Constituição Federal. Esse artigo 169 trata exclusivamente sobre a despesa de pessoal. Aqui a gente fecha o ciclo da parte constitucional, que estudamos desde o artigo 165 até o artigo 169, todos os dispositivos. O artigo 169 trata o seguinte, a despesa com o pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Então está aí para vocês, está dizendo o seguinte, ele está colocando um teto para as despesas, inserindo um teto para as despesas com o pessoal, para todos os entes da federação, União, Estados, DF e Municípios. Aí ele fala o seguinte, limites estabelecidos em lei complementar. Eu pergunto para você, qual que é essa lei complementar? Essa lei complementar é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a LC 101 de 2000. Então é claro que nessa aula de hoje eu tenho que apresentar para vocês onde que está escrito esses, onde que está escrito aí, onde que está na Lei de Responsabilidade Fiscal esses limites. Bacana? Fechou? Legal. Então o CAPT não tem muito a perguntar, muita coisa para explicar. Ele só trouxe o quê? Que serão os limites, não é isso? E falou que os limites estarão na LRF. Agora nós vamos explicar, gente, parágrafo a parágrafo, está certo? Então vamos lá. Olha só. O parágrafo primeiro do artigo 69 traz o seguinte. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração ou criação de cargos, empregos e funções, alteração da estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, inclusive instituições, fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. Primeiro, vamos lá. Ou seja, o parágrafo primeiro, ele trouxe o seguinte, cara. Ele trouxe critérios para a Constituição, para o aumento da despesa com o pessoal. Então, olha só. O artigo 69 trata todas, 100% de despesa com o pessoal. No seu parágrafo primeiro, ele vai trazer os requisitos que a administração pública deverá ter para constituir nova despesa com o pessoal. E aí, vamos lá, inciso primeiro. Primeira coisa. Primeiro critério para se ter despesa com o pessoal. Se houver dotação orçamentária suficiente para atender às projeções da despesa de pessoal e aos acréscimos delas decorrentes. Bacana. Então, primeira coisa, tem que estar onde? No orçamento. Segundo, se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Então, está aí para vocês dois pontos importantes. E esse segundo ponto é o mais importante de todos. Vamos lá. Olha só. A autorização específica na LDO. A LDO tem um trabalho de quê? De orientar a elaboração da LOA. Então, se não tiver previsto essa autorização do aumento do pessoal na LDO, a administração pública não pode conceder. Aí tem uma exceção muito importante. O quê? Que são as empresas. As empresas públicas e a sociedade de economia mista, que são direito privado, inclusive, não é isso? Elas não necessitam dessa autorização na LDO. Falo para vocês, digo com toda franqueza, isso pode ser uma questão muito top no seu concurso. No seu parágrafo segundo, ele diz o seguinte. Vamos lá. No parágrafo segundo, ele diz o seguinte. Olha só. No caput. Olha a cabeça do legislador. No caput, ele diz o seguinte. Olha só. A administração pública terá que obedecer os limites constantes na LRF. No parágrafo primeiro, o legislador fez o seguinte. Ele colocou os requisitos, os critérios para a constituição de nova despesa com o pessoal. Já no parágrafo segundo, ele vai falar o seguinte. Aqueles limites e prazos estabelecidos no caput da despesa com o pessoal, se não cumpridos, alcançados o seu objetivo, a administração pública terá que economizar com despesa com o pessoal para atender os dispositivos e os prazos ali previstos. Ele trata desse assunto no parágrafo segundo. O que diz o parágrafo segundo? Olha só. Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo, que é a LRF, para adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais. Vou ler de novo, porque eu me perdi na leitura. Vamos lá. Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo, para adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios que não observarem os referidos limites. Ou seja, está dizendo o seguinte, está autorizando a administração pública, não é isso? Aqueles entes que não se enquadrarem nos parâmetros definidos pela LRF não receberão repasses. É claro que esse parágrafo segundo aqui, ele será muito detalhado lá na LRF. No seu parágrafo quinto, é muito importante que no parágrafo quinto, está certo, ele fornece instrumentos, meios para a administração pública adequar a despesa. Vamos lá. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no CAPT, a União, os estados, o DF e os municípios adotarão as seguintes providências. Ou seja, o constituinte, sabiamente, muito inteligentemente, ele falou o seguinte, cara, para isso, eu vou cobrar do cara isso, eu vou punir o cara, eu tenho que entrar para dar meios para quê? Meios para que a administração pública possa o quê? Possa se enquadrar nos limites estabelecidos com gasto no pessoal. Aí ele manda, primeiro, inciso primeiro, ele pode o seguinte, redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Então está aí para vocês, então a administração pública poderá adotar a redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Digo para vocês, papo reto, olhando no seu olho, esse assunto aqui costuma cair na prova, cara. Preste atenção, 20% dos cargos em comissão. Tanto é também que os cargos em comissão não são muito bem vistos. Segundo, exoneração dos servidores não estáveis. Você sabe que você tem que passar por um período para adquirir a estabilidade. Exoneração dos servidores não estáveis. Parágrafo 4º, peste atenção. Nesse parágrafo 4º ocorreu o seguinte, ocorreu o dispositivo da quebra da estabilidade do servidor público por contenção de gastos com o pessoal. Então, olha só, as medidas anteriores são duas, redução de 20% dos cargos em comissão e exoneração dos não estáveis. É claro que agora, nesse parágrafo 4º, ele vai trazer o quê? As regras referentes à exoneração do servidor estável. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para segurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo desde que o ato normativo de cada um dos poderes especifique atividade funcional, o órgão, a unidade administrativa, objeto da redução da despesa. Então, aí, criando a possibilidade de demitir até o servidor estável, para quê? Para conter a despesa com o pessoal. Despesa com o pessoal é assunto muito sério na administração pública brasileira. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho do site laqueconcurso.com.br. E aí, gostou da aula, professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então, acesse nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, garanto, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de R$30,00. A partir de R$30,00. E, além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o Personal Coach. Legal, meus amigos, então. O convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço. Clique-clique.